Senhoras e senhores, inicialmente vamos começar com a nossa bênção ecumênica. Amém. 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 Senhoras e senhores, dentro do clima de espiritualidade, abriremos esta solenidade com a bênção ecumênica proferida pelos segmentos católico, evangélico e espírita. Hoje, convidamos o Monsenhor Valmir Ribeiro, que é pároco da Catedral Metropolitana de Uberaba, para a sua bênção. Por favor. Senhoras e senhores, senhoras e senhores, senhoras e senhores, e, assim também, saúdo as autoridades presentes nesta solenidade, caríssimos eleitos e eleita, que tomam posse de seus mandatos nesta tarde. A todos reunidos aqui neste centro de eventos, desejo um feliz ano novo. Senhoras e senhores, quero agradecer o convite feito a mim, para estar neste momento, dirigindo uma prece a Deus, Pai de todos nós, juntamente com aqueles que representam outras tradições religiosas, que saúdo com respeito, pastor Carlos, dona Sônia, e estar aqui, muito me honra. Permitam-me uma palavra. Este momento é histórico e, por isso, importante. O tempo e a história são dons de Deus. Neles somos chamados ao nosso destino comum. Sermos imagem e semelhantes a Deus. E este chamado é universal, é para todos. Mas, de um modo especial, para aqueles que escolhem, como vocação, servir a uma comunidade, servir a um povo, servir a uma nação. Olhando para o livro do Gênesis, nos seus primeiros capítulos, nós vamos encontrar um Deus preocupado em criar, e em criar para nós, nada menos que um paraíso. Tudo é feito para o homem, para a sua felicidade e para o seu bem-estar. Deus, nada cria para si, tudo cria para nós, que somos o objeto do seu amor. Por fim, Deus cria o homem, a sua imagem e a sua semelhança. E este é o nosso destino comum. O homem e a mulher, que se colocam a serviço da política, colocam-se a serviço de uma comunidade, numa relação clara com Deus. A comunidade deposita em suas mãos, através do voto, muito mais que o cuidado das coisas, o que certamente tem a sua importância, mas é muito mais. São vidas, pessoas, famílias, histórias. Ser o fiel depositário de todas estas vidas, de todas estas histórias, não pode ser entendido simplesmente como uma profissão. é algo maior, é uma vocação. E sendo vocação, a referência é Deus. Pois se trata de uma resposta dada a um chamado que eu compreendo divino. Sei que pode parecer utópica e desproporcional esta minha visão. Mas a igreja nos ensina que a política é uma das maiores possibilidades de se fazer o bem, de implantar a justiça e de se construir a paz. Eu acredito nisso. Senhoras e senhores eleitos, Se posso fazer um pedido, o que peço é que assumam os seus mandatos como uma resposta vocacional, mantendo seus horizontes sempre largos, buscando ser, como o Pai Criador, construtores de um paraíso chamado Uberaba. Sim, construam um paraíso aqui. Façam de nossa Uberaba um céu. Este será o maior legado dos senhores. Busquem a Deus e ele estará sempre com os senhores, assistindo, iluminando, fortalecendo. construam um paraíso para nós, nesta nossa cidade. Façam com que a nossa Uberaba seja um céu. pedirei a todos, se puderem ficar de pé. os queridos irmãos e amigos, a graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Tudo que Deus criou e mantém na existência, todos os acontecimentos que Ele governa com providência, as obras dos homens quando boas e conduzam ao bem, tudo leva o coração e a voz dos crentes a bem dizerem a Deus, origem e fonte de todos os bens. Com este momento nosso de oração, proclamamos nossa fé em Deus Pai de todos nós, em Jesus Cristo nosso Salvador, no Espírito Santo que nos fortalece. Nós não duvidamos que é necessário sempre em tudo buscar o auxílio divino para podermos em união com a vontade do nosso Pai fazer tudo para a maior glória de Deus, para o bem do homem em Jesus Cristo. Amém. Pediria a todos que nós rezássemos juntos a oração que é comum a todos nós, a oração do Senhor. Pai nosso, que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Como nós te agradecemos a Deus, perdoai as nossas bênçãos, assim como nós perdonamos a Deus que nos pedimos. E não deixeis a libertação, mas a gravação do homem. Senhor Deus, enriquecei os vossos filhos com a abundância da vossa misericórdia, para que eles confirmados com a vossa bênção, estejam sempre prontos para dar-vos graças e bendizer-vos em perpétua exultação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Muito obrigado. Agradecimentos ao Mons. Senhor Valmir. Agora, vamos ouvir a bênção do pastor Carlos Wilton Fonseca Santos, presidente do Conselho de Pastores Evangelicos de Uberaba. Boa tarde. Eu saúdo ao senhor prefeito Paulo Pial, à sua esposa, aos deputados aqui presente, aos vereadores e a todos que estão nesta tarde para poder juntos comemorar mais. Eu revendo aqui o nosso prefeito senhor Paulo Pial, eu me relembro das vezes que conversamos e ele falava dos grandes desafios. Então, agora dobrou, né? Dobrou os desafios porque a confiança foi novamente depositada e eu recorro às Sagradas Escrituras a um jovem que também tinha um grande desafio pela frente e Deus deu uma palavra para ele e eu gostaria de trazer essa palavra para vocês. Está lá em Josué diz assim tão somente ser forte e muito corajoso com todos por onde quer que andares tão somente ser forte e corajoso não enches este livro da lei medita nele dia e noite e mais uma vez Deus ele termina falando ser forte e muito corajoso os grandes desafios que há pela frente tanto para o senhor prefeito os vereadores os deputados que aqui estão continuando é necessário força ter força ser forte as dificuldades elas aparecerão as dificuldades elas virão e nesses momentos não podem esfraquecer não pode esmoracer e haverá momentos em que será necessário coragem muita coragem para tomar certas decisões para poder dar o rumo e o norte em que a cidade necessitará ser tomada mas Deus ele deixa aqui a forma de se prosperar meditando nas sagradas escrituras dia e noite não se afastando delas você quer o segredo do sucesso medite nas sagradas escrituras tenha ela no seu coração tenha ela dia e noite você leia um trechinho das sagradas escrituras por dia isso já está alimentando a sua alma e isso está te conduzindo a um sucesso a uma conquista eu quero aqui abençoar ao senhor prefeito ao senhor vice-prefeito senhor riposate aos senhores vereadores que esses próximos quatro anos sejam anos de prosperidade para a cidade de Uberaba porque nas sagradas escrituras diz que Deus não constitui nenhuma autoridade sem que seja pela vontade dele é claro vocês trabalharam para isso porque Deus também não abençoa quem não trabalha mas se ele permitiu hoje estarem assumindo estarem sendo diplomados é porque ele tem um plano através da vida de vocês e a palavra que eu quero deixar para vocês é que vocês sejam fortes e corajosos pegando um pouco o gancho do Padre Valmir para que construa uma Uberaba cada vez melhor uma Uberaba que amamos de coração eu gostaria de orar abençoando eu pediria que se possível todos ficassem de pé agora fechassem seus olhos e pensassem no nosso Deus agora e pensassem em algo bom para Uberaba para que possamos abençoar essa cidade Senhor Deus louvado e exaltado é teu nome eu te engrandeço e te exalto porque só tu és merecedor de todo louvor de toda honra de toda glória pai eu peço que tu abençoes ao senhor prefeito Paulo Pial ao senhor vice-prefeito Riposati a todos os senhores senhora vereadores desta cidade abençoa nesses quatro anos em um nome de Jesus amém eu agradeço que Deus abençoe obrigado pastor Carlos mais uma vez agradecimentos ao senhor Valmir que pede desculpas por ter que se ausentar desta cerimônia por compromissos assumidos em sacramento mais uma vez o nosso muito obrigado senhor Valmir do segmento espírita convidamos a presidente da aliança espírita de Uberaba Sônia Maria Barsante Santos agradecimentos Queremos cumprimentar o nosso excelentíssimo prefeito Paulo Pial, sua esposa Heloísa, o nosso vice-prefeito, sua esposa, assim como todos os vereadores que vão ser empossados hoje. Os nossos irmãos que nos precederam falaram tão bem a respeito da responsabilidade que nos cabe quando estamos investidos desta autoridade que, por enquanto, ela é momentânea, mas é importante porque significa que nós fomos chamados para trabalhar pelo bem, para levarmos os valores maiores que aprendemos com os nossos pais, com os valores morais importantes que estão inscritos nas leis divinas, que nos foram trazidos por Moisés nos dez mandamentos e pela lei do amor que Jesus vai decodificando para nós quando coloca amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. E dentro desta noção de amor, de vários deveres que nós temos para conosco, para com Deus, para com o próximo, nós reputamos como de extrema importância esta responsabilidade de levar a uma comunidade aqueles benefícios, recursos que aqui nesta cidade maravilhosa, uma cidade tão acolhedora, tão bondosa, que sempre nos atende nas nossas necessidades. Basta que iniciemos qualquer campanha de qualquer segmento religioso e nós percebemos o coração generoso do berabense, levando ali o alimento que falta, o reconforto moral, o apoio na administração que é tão importante para nós todos. Por isso, nós estamos aqui hoje nos aliando aos nossos irmãos que nos precederam, juntamente com todos que aqui estão, que trazem também dentro de si a sua própria responsabilidade e dever de colaborar para que a nossa cidade possa crescer realmente em todos os sentidos, no econômico, no sentido educacional e no sentido espiritual. Porque na realidade o espiritual é que permeia todas as outras nossas atividades aqui na Terra. Lembramos sempre do nosso amado Chico Xavier, que tinha um amor especial por esta Terra e ele sempre dizia que se Pedro Leopoldo era a sua cidade natal, o Beraba é a cidade que ele mesmo escolheu para terminar os seus dias. Nós sabemos que através do exercício da caridade, do amor, da paciência, da coragem, da fortaleza moral, do cumprimento correto dos nossos deveres, nós podemos realizar muito na Terra. Está lá, na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, na palavra abençoada dos benfeitores espirituais, através da mediunidade principalmente de Chico Xavier, quando vem nos alertando sobre a importância de nós encararmos estes dias que correm no nosso planeta, como sendo altamente importantes, porque é neste momento que realmente ocorre a separação do joio e do trigo. Aqueles que preferem caminhar com Deus, com Jesus, ou aqueles que querem o caminho do ódio, do extremismo, do desamor e de tudo aquilo que representa de pior para o homem encarnado. Nós queremos, então, neste instante, deixar aos nossos ilustres que estão sendo empossados hoje, prefeito e vereadores, e desejar que o ano que se inicia possa ter sempre a moderação e a fortaleza necessária para vencermos o bom combate, conforme Jesus nos ensina. Lembrando que as edificações se fazem tijolo a tijolo, e sem Jesus, que é o mestre e o guia da humanidade, nós não conseguiremos vencer a nós mesmos, não vencer o outro, é primeiro vencer a nós, porque o maior inimigo somos nós mesmos, quando nos deixamos nos levar pelo egoísmo, pela ambição desmedida, pela vaidade e pela inveja. Se nós conseguirmos vencer isso dentro de nós, com certeza seremos bons trabalhadores para a nossa cidade. Recebam deste instante a nossa, não é no sentido da bênção, mas os nossos votos, para que possam, nestes anos que têm de trabalho, lembrarem-se sempre do nosso povo sofrido, daqueles que trabalham tanto e que lutam no dia a dia para conseguir algo de melhor para a sua família. É necessário que pensemos naqueles que não têm o suporte financeiro, que não têm um nome pré-claro, que não têm as possibilidades de levarem as suas lutas dentro da justiça como se faz necessário. Para isso, a nossa Prefeitura, que é a organização, que deve, naturalmente, não só atender, mas tomo-nos auxiliar para que nós possamos alcançar os objetivos maiores de trabalho na construção deste progresso, nas conquistas do bem comum, que são os objetivos a que todos nós devemos nos propor. Que Deus, nosso Pai, que Jesus, nosso amado Mestre, que Nossa Mãe Maria Santíssima, possa abençoar e acolher a todos, nestes momentos tão significativos e importantes, de uma nova etapa de trabalho à nossa cidade. Muito obrigada. Aplausos 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 Teu nome, teu reino venha, tua vontade na terra e no céu se faz. Dá-nos o pão de cada dia e perdoe nossas culpas como nossos devedores. E não nos deixe em tentação, mas nos livre de todo o mal. Pois Deus és o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Venha, tua vontade na terra e no céu se passa. Venha, tua vontade na terra e no céu se faz. Não nos deixe em tentação, mas nos livre de todo o mal. Pois Deus és o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. 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 Municipais de 2016, que presidirá os trabalhos. Convidamos também o vereador Cleomar Marcos de Oliveira, indicado pelo presidente Franco Cartavira Gomes, para ser o secretário ad hoc e auxiliar nos trabalhos da mesa. Convidamos os senhores vereadores eleitos para ocuparem lugar de honra neste centro de eventos. Aguinaldo José da Silva. Aplausos Aplausos Alain Carlos da Silva Aplausos Aplausos Almir Pereira da Silva Aplausos 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 Denise de Stephanie Bax Denise de Stephanie Bax Eddie Carlo dos Santos Carneiro Fernando Mendes das Chagas Denise de Stephanie Bax Ismar Vicente dos Santos Denise de Stephanie Bax Luiz Humberto Dutra Denise de Stephanie Bax Luiz Humberto Dutra 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 Samuel Pereira. Tiago Mariscal dos Santos. 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 Todos presentes nessa reunião solene, eleitos aos dois dias do mês de outubro de 2016 e já diplomados pela Justiça Eleitoral. Convidamos a todos que fiquem em posição de respeito para recebermos as bandeiras do Brasil, do Estado e do Município, conduzidas pelos alunos do Colégio Tiradentes da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto